E tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Winds and the Lost Ocean. Galera, é o seguinte, eu dei uma retornada aqui no deserto pra dar uma farmada nos bichos e eu descobri que tem uma mulher aqui, ó. Mulher com bracelete. Por favor, me dê um pouco d'água, estou com sede. Só uma gota. Tá bom. Vamos dar Pristine Water pra ela. Ah lá. Ah, eu me sinto refrescada. Estou bem agora. A propósito, galera, eu fiz aquela quest daquele idoso que precisava de uma pedra quente na casa, tá? Eu retornei em off e fiz a pedra. Obrigado, eu me sinto melhor. Ela é uma mulher com bracelete, então vamos pedir pra ela assinar isso aqui. Meu sogro está morrendo? Isso é urgente. Mas eu não posso ir agora. Eu preciso matar os monstros. Ah, ela assinou o nome. Olha só. Ok. Ela assinou aqui. Boa sorte. Beleza, minha querida. Não vou matar nada, não. Beleza, vamos voltar agora. Vamos embora desse lugar aqui. Caramba, olha quem pensa de areia como é que cobre a tela, cara. Sai da frente, bicho. Vou aumentar a velocidade aqui. Pegar toda a água que a gente puder e vamos vazar. E agora a gente tem que checar não só com o marido dessa mulher aqui, lá na casa do Guzman. Como também precisa fazer mais uma missão em outro continente agora, voador. Tem mais uma criatura pra gente matar, espalhada por aí. A gente já fez a quest. A gente já fez a quest do Ludi. Já fez a quest da Savina, da Shélia. Eu acho que falta só fazer a do Mizuti e a do Kalas. Não, e a do Ghibari. Acredito que a do Ghibari fica na cidade do Ghibari, né? Quando a gente falou com a Colette, ela disse que tinha uma lenda de uma criatura que tava causando estrago lá pelo continente do Ghibari. Então a gente tem que voltar lá. Vamos ver o que que tá rolando lá. Deixa eu vender umas fotos aqui que eu tirei. Esse cara fala comigo normal? Eu sinto vergonha da primeira vez. Eu sinto vergonha de mim mesmo quando eu vi você lutando por alguém que você nem conhecia. Ah lá, ele vai fazer o melhor pela nação agora. O cara ficou com vergonha quando me viu lutando. Vamos lá. Vamos vender a foto do chefão aqui. Vender a foto dos bichos aqui. Esse daqui... Vou vender. Vai lá. O que que dá pra comprar aqui? Um ventinho nível 3. Umas sementes que resistem à morte. Feijões da morte. Vou comprar. Vamos vazar. Descansa as asas pra gente encher a vida. Quem estiver chegando no vídeo, brasileirinhos de QI83, curtam o vídeo. Compartilhem se possível. Comentem e hypem ele. E comentem se vocês querem assistir Batem Carto's Origin. Assim que a gente zerar esse aqui. Vamos upar os bonecos aqui. Tem uma constelação pra usar aqui? Deixa eu ver. Ahn... Ah, não tem nenhuma. Vamos vir aqui. Vamos rezar aqui. Vamos lá. Acho que eu vou estar levando os personagens que tem pouca vida, né? Mais o Ghibari, é claro. Vou estar levando o Ghibari, Mizuti e Lute. Sabina tá muito forte. Shelly tá muito forte. Kalas tá... Nem se fala. Nível 60. Beleza, vamos lá. Vamos vazar daqui. Let's go. Let's ride the dragon. Turr é lá embaixo. Mira. Eu não sei se a gente já fez alguma coisa em Mira. Alfarde. Ah! Vamos vir pra Sadalsud primeiro. Porque tem um cara. Lá naquela cachoeira lá. Não sei se vocês se lembram. Vamos falar com a família do Kuzma primeiro. Antes da gente dar início nessa missão. Deixa eu ver. Caramba, tem mais gente aqui, ó. Essa mulher aqui era do deserto, não é? Ah, é você. Obrigado por me ajudar. Tá procurando parentes? Você já viu meu marido da Saki? Ele foi pra cachoeira treinar. Ok. Eu sei onde esse marido dela tá. A família do Kuzma tá crescendo. Vamos lá. Toda vez que a gente acha um membro novo, a gente tem que vir aqui. Vamos na cachoeira ver o desgraçado lá. É aqui, não é? Deixa eu desativar os encounters aqui. Olha que maravilha. No encounter. Isso é bom demais. Vamos lá. Ele tá aqui. Ficar embaixo da cachoeira faz parte do meu treinamento. Ok. Treinar todo dia é a melhor coisa para construir o seu corpo. Assina aqui, maluco. Assina aqui. De fato, eu sou a Saki. O quê? Você encontrou minha esposa? Desculpe por gritar. Eu não vejo ela faz um tempo. Muito bem, ok. Eu vou para a percade. Onde eu devo assinar? Ah lá. Falta só uma pessoa agora aqui. Faltam duas, na verdade, né? Assim que eu acabar aqui, eu vou... Tá, então eu vou lá... Eu vou lá falar com ele agora. Que ele provavelmente vai falar onde tem mais um membro da família, né? A gente tá quase terminando a quest do Kuzman. De achar todos os membros da família Kuzman. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o cara? Cadê o maluco da cachoeira? Esse cara aqui, não é? Ah, você é a pessoa que eu tava procurando minha família? Como tá indo as coisas? Eu ouvi que você precisa do nome da minha mãe falecida. Ela morreu de comer... Ela morreu com... O quê? Overreaching? Ela morreu por causa do calor quando ela era jovem. Por isso que eu me preocupo com meu irmão Nubata. Ah, olha lá. Completamos mais uma família, galera. Agora falta só mais um nome aí. Você não... Ah, ela morreu por comer demais. Eu pensei que fosse calor. Você não deveria comer demais. Você tem que se exercitar. Olha. E agora? Tá faltando quem da família? A saúde do Kuzma tá piorando. Ele tá pálido. Cara, só falta um membro da família, galera. Você completou a linhagem de mágica. Eu vou te dar isso. Endeavoring woman. Why? Tá faltando só um membro da família? Você é incrível. Achou meu filho batuta. Obrigado por reunir minha família. Mulher... O que eu falei? Ah, a mulher falou merda ali. Tá faltando alguém agora? Eu jurava que não tava faltando mais ninguém, velho. Aqui, ó. Tá faltando só uma pessoa. Tá faltando uma pessoa só. Quem será que é essa única pessoa? Tulum e Sabin. Ah! Vamos ter que achar Tulum e Sabin aqui. Kumarte. Não. Quem é o Tulum e quem é Sabin? São crianças? Deixa eu ver. Yunus. Rushid. Nubata. Não. Preciso de Tulum. Yami. Não. Gabiru. Não. Mi. Não. As velhas tão muito loucas aqui, né? Sabin. Ah! Isso é ruim. Eu tô numa crise. Ok. A mulher tá falando merda aqui. Caraca, a mulher tava tendo um caso com ele aqui. Por isso que ele tá puto ali no canto. Bom, tá faltando um membro da família. Quem será que tá faltando, hein? Não tenho ideia de quem tá faltando aqui. Vamos sair. E dar uma olhada. Cara, é o seguinte, galera. Depois de dar uma pesquisada na internet, eu descobri que o último irmão do Kuzman tá na Zosma Tower. Ahn, eu não sei se a gente viu ele em algum momento. Eu não sei se a gente viu o irmão do Kuzman enquanto jogava. Porque eu sinceramente não me lembro de ter visto alguém com um bracelete. Mas vamos fazer o irmão do Kuzman. Mas vamos fazer a quest do Mizuchi. Da Mizuchi. E vamos achar o irmão do Kuzman. Mizuchi! Mizuchi, é estranho. Há pouco tempo atrás, o grande Kanru e outros foram dentro da torre Zosma. Ki seguiu eles. Fudeu. Ki também? Por que você não parou ele? Nós tentamos, mas ele não escutava. Quando ele ouviu que o grande Kanru ia tentar restaurar o Anel das Estrelas pra você, ele queria ajudar. Ki. Ok. Então temos uma missão de salvar os amiguinhos do Mizuchi. Da Mizuchi, né? Eu sempre esqueço que Mizuchi é uma menina, né? Gibari, Liud. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o Gibari, na moral. Eu vou colocar o Kalas. O Liud fica, mas o Kalas tem dano de luz. O dano dele vai ser mais útil nessa parte aqui. Zosma, tal. Vamos vir na cidade primeiro? Comprar item. Vilarejo Gemar. Vamos vir aqui. Vamos ver o que tem de útil aqui. Hello, traveler. Aqui tem aquele ovo. Isso aqui é muito bom. Esses itens são ótimos, cara. Aqui só tem item bom. Ataque... Vou comprar. Só item Fueda. Item que se a gente usa, a gente dá um dano bom. É uma cura fraca, mas que ajuda no nosso DPS. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar... Deixa essa garrafa aqui. Deixa eu falar um negócio aqui. Element. Water. Acho que não tem muito o que fazer. Deixa eu vir aqui em... Found? Não, acho que Spirit, não é? Não, não tem. Tipo, armor, itens. E agora? Esse pato feio... Eu vou tirar ele. Quantos itens de cura tem o Kalas, hein? Ele tem a plantinha aqui. Eu vou tirar essa fruta podre aqui. Vamos colocar o ovo aqui. O picles. E... Cadê o negócio de... Deixa eu ver. Ele é... Não, cara. Tô viajando. Apertei o botão errado. Cadê aqui? Aqui é em guia. Pronto. Perfeito. Vamos lá. É sempre bom vir aqui comprar esses negócios aqui. Utilidade. O grande Mizuchi sente algo se movendo embaixo. Vamos achar um caminho para descer. Tinha um caminho para baixo aqui? Caramba. Isso é novo. Não tinha um caminho para descer. Eu suponho que isso era inevitável. Eu não queria te causar problemas desnecessários. Então eu mantive um segredo. Agora que você descobriu, não tem por que tentar parar você. Se precisar do meu conselho, venha falar comigo a qualquer hora. Te contarei tudo o que eu sei. Porra, cara. Quer conselho? Eu sou o homem que pode ajudar. Você já esteve lá em cima? Ah. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar... Vamos pegar fogo aqui. Peraí. Vai rápido. Vai rápido. Beleza. Beleza. Pegamos aqui. Vamos, 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 vamos. Ei, espera. Você quer descer, não é? O nível mais baixo é mais difícil que o nível de cima. Lá embaixo é especialmente difícil. Você vai precisar usar muitos blocos vermelhos juntos. Cuidado com o movimento dos blocos. E calcule suas ações. Boa sorte. Rapaz, eu sou o fodão. O que você tá falando aí? Caralho, a quantidade de bloco vermelho. Peraí, doida. Nossa, tem um cachorro de três cabeças aqui. Tá, deixa eu pensar aqui. Tem que empurrar esse bloco vermelho aqui, não tem? Provavelmente. Não, não tem como. Pra empurrar tem que colocar o fogo no lugar certo, aparentemente. Agora que eu me lembrei. Caramba, olha isso, cara. Olha esse lugar, doido. Aí, pronto. Coloquei aqui. Beleza, coloquei o fogo aqui. Vamos calcular nossas ações aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Caiu um bloco. Eu vou ter que cair na porrada aqui. Vou ter que dar aquela volta e cair na porrada. Não, pra cá não dá. Esse relevo é meio esquisito, né? De enxergar aqui, mas agora que eu tô vendo. Aí. Vou ter que lutar com esse bicho aqui em cima. É inevitável. Pra empurrar o bloco pro lado. Nossa, olha isso. Água. Água. Trevas. Água. Vento. E só se ele chacrã. Caramba, maluco. 1111. Bastante dano. Vamos lá. Não tem escolha. Trevas. Trevas. Ataque. Trevas. E vamos usar o crescendo. Vamos combar só a quantidade que precisa pra usar as coisas pra não ficar sem carta. Morreu? Matamos o cachorro. Vamos lá, Kalas. Vento. Vento. Voz. Água. Água. Vento. Energy Wave. Vai tomar. Morreu. Caramba, o Kalas matou o bicho sozinho. Boa, Kalas. Forte para um cacete. Eu acho que eu vou tirar o Liu de por ele não ter habilidade de dano bom aqui. O que é isso aqui? Uma pedra... Está se formando aqui. Deve ser a pedra da delinquência. Vamos pegar. Ok. Tá bom. Pegamos a pedra da delinquência. O que será que dá pra fazer com essa pedra aqui, hein? Dá pra empurrar isso aqui? Ah... Dá pra subir aqui. Beleza. Let's go. Let's go. O negócio aqui... Eu acho que eu fiz errado aqui a sequência, galera. Eu fiz errado a sequência. Vamos ter que refazer. Vamos lá refazer a sequência. Ó, se eu empurrar pra cá, não acontece nada. Beleza. Vamos refazer a sequência. Não tem problema. Vem que apaga. Aê, pronto. É o seguinte. Igual a gente fez no começo. Só que a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai subir aqui. Empurra. Desce. Sobe aqui. Vamos ver. Já fizemos errado aqui. Já deu merda aqui. Ou não. Hum... Já fizemos errado aqui. Vamos voltar. Empurra pra cá. Beleza. Caiu um bloco aqui. Hum... Com esse bloco aqui... Eu posso empurrar pra cá. Não posso? Eu tô naquela dúvida. Vamos ver. Não, não é essa a sequência correta. Vamos lá. Eu ainda tenho fogo aqui. Beleza. Ah, pra cá. Eu acho que já sei o que fazer. Ah, vem pra cá. Beleza. Agora desce aqui. E... Beleza. Parece que tá funcionando agora. Hum... Deixa eu ver aqui o negócio. Ok. Perfeito. Conseguimos. A gente sei que não fosse dar. Volta pra cá. Ah lá. Tem um baú lá em cima, né? Será que esse baú vai dar pra gente? Caramba, dá pra descer mais na torre, hein? O que esse baú vai dar pra nós? É um item de quem? Ah, é pra botar o Mizuchi na classe 6. Legal. Se a gente não faz isso aqui, a gente não fica forte, né? Tem que fazer esses puzzles aqui. Vou colocar o fogo aqui. Deixa eu ver. Aqui não dá pra passar. Tem que ser aqui. Aqui não tem como fazer nada. Logo eu empurrei o negócio pro lugar errado. Ah, tem como sim. Pera aí. Pera aí. Não, pra cima não. Caramba, o cachorro voltou. Ainda bem que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Deixa eu voltar pra cá. O fogo apaga quando eu saio. Aí é sacanagem. Aí o jogo tá trolando a gente, né? Só tem um fogo, galera. Ah, eu não quero ter que refazer o puzzle tudo de novo, cara. Beleza, empurrei aqui. Quando o negócio estiver descendo, eu entro. Pra não arriscar subir pro inferno. Tem que voltar tudo de novo. Esse puzzle parece ser mais fácil do que o outro, não parece? Deixa eu ver aqui. Vai, jogo. Aí, empurrei aqui pra baixo. E aí, empurrei aqui pra baixo. E aí, empurrei aqui pra baixo. E aí, empurrei aqui pra baixo. Me parece que não dá pra empurrar pra cá. Acho que eu não fiz nada de errado aqui. Vamos ver. Droga, acho que eu fiz errado sim. Vamos subir aqui. Acho que tem como passar pra esse lado aqui. Vamos ver. Depois que a gente passar pra cá e derrubar o negócio ali no verde, a gente vai saber se fez errado ou não. Cara, é muito chato esperar esse elevador subir, hein? Hum, deu merda. Mesmo dano pra empurrar aqui... Putz, deu merda. Droga, deu merda aqui. Deu uma... Deu um merder do caralho aqui. Não tem nem o azul aqui pra gente empurrar. Vamos começar. Ô filha da puta, sobe. Eu odeio os controles aqui. Se eu colocar pra cima, ele vem pro lado. É muito ruim aqui. Ó, ó, ó. É muito ruim, cara. Pra lá. Pra cima, pra baixo. É muito ruim aqui. É como se não tivesse analógico na época do... Do videogame, do Nintendo GameCube. É como se não tivesse analógico pra eu poder me mover pra onde eu quiser. Beleza. Pega aqui, bota a chama aqui. Agora é o seguinte. Deixa eu raciocinar. Não tem como descer enquanto tá empurrando os blocos. Caralho, quase que eu subi, hein? Empurra pra cá. Empurra pra cá. Merda. Olha. Talvez eu tenha que derrotar os inimigos aqui. Derrubei um negócio aqui que eu não sei se era pra derrubar. Deixa eu ver. Continuar empurrando. Ah! Ah! Tem um bloco ali. Tem uma parada verde aí. Tem a liga pra gente acionar. Então vamos acionar daqui a pouco. Eu não tinha visto esse negócio verde que tava ali. Mas, Lucas, o cachorro apanhou. Meu amigo. 1.400. Ô, cachorro. Toma. Toma água. Toma. Acho que ele morreu já. Acabou. Morreu. Morreu. Vou tacar um especialzão nele. Só de babaquice. Só de ruindade. É aqui mesmo que tem que jogar um dos blocos aqui. Agora, como a gente vai fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. Acho que um dos blocos vermelhos era pra cair aqui. Não tinha escolha, né? Esse bloco vermelho ia cair aqui mesmo. Mas e agora? Ah lá. Putz. Todos os blocos estão no chão. Mano, esse jogo é troll. O nome desse jogo devia ser Batentrol. Tá, vamos lá. Sobe aqui. Beleza. Tira o fogo. Coloca o fogo de novo. Eu vou descer. Sem empurrar nenhum bloco. Dá pra empurrar aqui? Opa, dá pra empurrar aqui. Perfeito. Se dá pra empurrar aqui... Se deu pra empurrar aqui, é porque dá pra empurrar o bloco pra cá agora. Beleza. Dá pra fazer um negócio aqui agora. Vamos ver aqui. Caraca, doido. Não quer empurrar, não? Aí. Pronto. Difícil empurrar um bloco quando você tá... Sem enxergar o caminho da parede, né? Vou ter que matar essa merda desse bicho aqui. Vamos lá. Fogo. Luz. Fogo. Vai tomar o Sorcerer Seal. Não vou ficar gastando besteira com esse bicho aqui, não. Até que o difficulty spike do jogo, ele deu uma apaziguada, né? O boss passado do deserto... Ele era bem escroto. Mas esses bosses aqui que tão aparecendo... Eles são muito mais tranquilos. Eu acabei de gastar um monte de elemento misturado. Misturei luz com trevas. Não deu dano nenhum. Ah, deixa eu ver... Tento. Trevas. Voz. Voz. Usa a estátua. Água. Caramba, mano. Essa ostra só fica se defendendo. É o bicho mais chato que tem. Morreu. Caramba, ela tem pouca vida ainda. Eita, que eu não consigo me defender, não. Vamos lá. Espada de fogo pra se defender da água. De novo bateu em mim. Meu amigo. Beleza, pouco dano comparado com o que a gente tem de vida. Vamos lá. Vento. Vento. Eu vou usar água neles. Vai tomar. Nossa, é muito dano, cara. O Aqua Burst nível 5 e 6 dá um dano do cacete. Vou curar o Kalas com o Abacate. Isso aqui. Pronto. Taca todas as curas no Kalas aqui. Senão essa luta vai demorar mais do que o necessário. Câmera. Porrada. Câmera. Câmera. Vai finalizar o bicho. Defende. Defende. Defende Meu irmão Caramba Só 42 de dano Ok De foto Trevas Vento Só serencio Vamos lá Está quase morto Vamos lá Luz Porrada Acabou Não morreu ainda doido Sacanagem né Bate 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 Acho que acabou né Pronto Ae morreu Eu preciso de espada de água Não vou precisar ver onde dropa elemento água Para o Kalas Olha o que caiu aqui mano Máscara de caveira Empurra para cá Vai para cá Olha o carai Aí Muito chato mover isso aqui Tá bom É o seguinte Para cá Pronto Eu acabei de fazer merda Nossa Eu acabei de fazer merda galera Vejo vocês daqui a pouco Aí Vamos lá Cara que negócio chato Esse puzzle hein Puzzle mais chato Que tem aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui agora Empurra para cá Vamos empurrar Aqui embaixo Abriu Eu tive que ficar colocando No encounter E Hit kill nos inimigos Para a gente poder fazer esses puzzles aqui E é muito chato ficar errando isso aqui Vamos ver aqui Será que eu tenho fogo para usar aqui Eu não tenho nenhum fogo para usar Olha a merda Vou ter que voltar lá em cima Para pegar um fogo Para poder Eu estou com hit kill ativo Acho que eu estou com hit kill ativo Vamos ver Perfeito Os inimigos aqui Por serem nível baixo Eu não vou ficar me preocupando Em matar eles De maneira De maneira rápida É De maneira correta não Vou matar de maneira Escrota mesmo Ativa o negócio aqui E vamos lá Acho que esse é o último andar Mais bicho Vamos lá Negócio chato Negócio chato Vou te falar Vou te falar No encounter Vamos lá Vamos subir aqui Vamos resolver isso aqui Aí Vamos lá Peguei o fogo lá em cima Talvez eu tenha que começar a empurrar Vamos ver aqui Empurra para cá Empurra para cá Descer um bloco ali É Mas e daí Que descer um bloco ali Acho que eu já empurrei O bloco errado Já Vamos ver aqui Beleza Eu vou ter que matar Esse cachorro aqui Vou ter que matar os dois bichos Porque a porra do sapo Está me seguindo Finaliza logo ele Morreu Eu pensei em aumentar a velocidade das batalhas Mas Às vezes eu posso perder uma carta Deixa eu ver Coloquei no 2x Morreu um cachorro Morre outro Agora é o seguinte Vamos para cá Já fiz merda Ai ai Vamos lá É só empurrar para o lado Não precisa empurrar para cá Ok Ah tem como Não Não tem como pular para lá Como é que faz essa merda então Está faltando bloco em algum lugar aqui Vamos matar esses bichos aqui Vou procurar como é que faz aqui Eu só vi um bloco Cadê os outros? Ah Já sei Então não é nem ali no canto E nem nesse lado É do outro lado É desse lado aqui Vamos lá O negócio é o seguinte né Eu acho que o caminho Vamos ver Para cá Para cá não é Como é que eu faço para entrar com esse bloco aqui Ah já sei Ah já sei Vem para cá Sobe aqui Fizemos merda Já fizemos merda aqui A não ser que Deixa eu ver aqui A não ser que Tenha algo mais certo Para fazer aqui Vamos ver É Não Não era isso Vamos lá Vamos lá Seguinte É para cá Mas tem que começar de cima para baixo A parte de baixo É a última parte Que a gente vai fazer o puzzle Provavelmente Então aqui eu subo Tem alguma coisa para pegar aqui? Não ainda vai pegar Vem para cá Dá para empurrar Essa porra Desse bicho aqui? Não dá O bicho fica ali Enchendo o saco Não dá para empurrar Vai daí Filha da puta Ah Ah o bicho está lá Enchendo o saco Cara Ah dá para subir aqui Pô Eu estou viajando Vamos vir aqui Oh desgraça Sobe Esses comandos Atrapalham a gente Mais do que ajudam Nessa Nessa Nesse tipo de sala Aqui que a gente tem Que andar reto Ok Isso aqui não é bom Ah vamos ter que fazer De novo Essa merda aqui Ah pera aí Vamos ver aqui Só checar Só checando aqui Empurra bicho Ae Não 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 Vamos vir direto Aqui já Ah não tem mais O sapinho para morrer Aqui né Agora que eu estou vendo Aqui a gente pode Empurrar para baixo Se eu não me engano Eu acho que agora Está certo Vamos vir aqui Ou eu vou ter que Derrubar esse negócio Todo ali Deixa eu vir aqui Não Tudo errado Tudo errado Ok. Vamos lá. Vem pra cá. Vem direto pra cá. Vou catar uns itens aqui. O processo aqui. Ah lá, o item do... Ah, esse item é do Mizu... Ih, caralho. Ficou preso. Então pra catar item, tem que sacrificar também o... O puzzle. Ah, isso aqui é muito chato, cara. Eu vou ter que catar item de novo aqui pra poder sacrificar... Pra poder fazer o puzzle. Pra sacrificar... Pra pegar item, tem que sacrificar a merda do puzzle. Vamos ter que fazer de novo aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Negócio chato, cara. Tem uns puzzles que eu vou dizer pra vocês que assim... Não faz sentido que sejam... Só é chato, tá ligado? Deixa eu ver... Beleza. 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 Desceu aqui. Pega aqui. Aqui lá. Pegamos uma pedra. Beleza. É importante pegar essas pedras aqui, senão a gente não consegue fazer essa parada. Vamos lá de novo. Reseta essa bosta aqui. É, não preciso mais pegar aquela pedra ali. Então eu posso jogar todas as pedras no lugar correto agora, não posso? Vamos lá. Qual que seria o lugar correto aqui pra jogar? Acho que o único lugar correto é esse daqui. Ah! Já sei como é que é já. Vamos lá. Como eu não preciso mais do item, uma das pedras vai ter que vir pro lugar correto, que é esse aqui. Uma das pedras ali de cima. Provavelmente é essa pedra aqui. Que deveria cair pra esse lado. Vai ter que cair pra esse lado aqui. Mas como que eu vou empurrar ela? Como que eu vou empurrar essa pedra daqui pra cá? Ah, mano. Já prendeu aqui. Caralho! Eu odeio esses puzzles, cara. É a coisa mais nojenta que tem nessa parte. Essa é a pior parte dos puzzles, tá? Os outros puzzles são tão tranquilinhos. Esses aqui são horríveis. Aí, vamos lá. Esse é o puzzle mais chato que tem aqui, tá? Vamos ver. Não abriu aqui. Aí, vamos lá. Demorei a descobrir como é que faz essa merda desse puzzle aqui. Mas vamos lá. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Derruba aqui. Vai certinho aqui. Eu tô aqui faz um tempinho, hein? Esses puzzles me deixam meio estressado. Eu acabo perdendo a calma. Mas eu terminei. Aí. Pronto. Pra cá. Agora, pra onde é que eu vou? É pra cá. Vamos ver o que que tem aqui. No encounter. Ahn... Não, peraí. Off, off. Pronto. Vamos desativar tudo aqui. Ah, mano. Mais um. Caramba. Eu acho que esse daqui é mais fácil do que os outros. Vamos ver aqui. Vamos aumentar a velocidade. Vamos botar batalha. Vamos botar instant KO. Vamos lá. Mata esse sapinho aqui nojento. Vamos lá. Eu tinha me esquecido o quão chato é essa torre. O episódio do deserto foi tão fluido. Esse aqui vai ser chato pra cacete. Ahn... Vamos lá. Sobe aqui. Deixa eu ver uns negócios aqui. Tem que empurrar tudo no buraco, aparentemente. Vai pra cá, pra cima. Não tem nada. Deixa eu ver. Empurra pra cá. Eita. Fiz merda. Puta merda. Fiz merda aqui, cara. Já vamos... Vamos pegar o fogo aqui. Vamos lá. Beleza. Talvez eu deva empurrar aqui pra cá. Combate. Se não matar esse bicho aqui, ele vai encher o saco, né? E o instant KO só funciona quando causa dano, né? Beleza. Eu sei que ele funcionasse com qualquer item. Até mesmo o item de veneno. Beleza. Vamos lá. Pra cá. Empurra, cara. Beleza. Tá bom. Deixa eu ver. Eu preciso dar um jeito de jogar o bloco que tá aqui, ali. Opa. Acho que dá. Pera aí. Emprega. Aê. Sobe aqui. E... Beleza. É, mas ficou faltando justamente um bloco aqui. Acho que ali em cima tem tesouro. Ali em cima não é pra gente fazer nada. Pera aí. Vem pra cá. Aqui em cima tem item pra pegar. Aqui não vem pra cá. Não acontece porra nenhuma. Vamos lá. Deixa eu ver. Hum. Hum. Falta justamente o último bloco aqui. Vamos começar pelo outro lado primeiro. Começar por aqui. Depois a gente vê o que fazer aqui. Vamos lá. 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 Agora vai ser difícil ali. Deixa eu ver. Ou não vai? Acho que não vai, não. Espera aí. É só empurrar pra baixo aqui, não é? Empurra pra baixo aqui. Ô, cacete. Empurrei errado. Deixa eu ver aqui se dá pra empurrar pra cá. Dá. Fiz merda. Mas dá pra fazer. Vamos lá. Aqui vai ser mais fácil do que o outro, pelo que eu tô vendo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ahn Deixa eu ver E aí Pra cá Deixa pra vir pra cá Pronto Pronto Um save point Ahn Vamos salvar antes de enfrentar, seja lá o que tiver aqui Ah Mano Eu espero que não reinicie o puzzle Aí Eu quero salvar aqui, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí Caramba, eu pensei Eu jurava que o jogo ia me levar embora E ia reiniciar todos os puzzles Aqui, tá ligado Vamos lá, vamos descer É bom que tem um save point nessa Ahn, caralho Tem que ficar de olho no elevador Aí, pronto Beleza, tira aqui, tira o instant KO Tira a batalha rápida O que que eles tão fazendo? O que que eles tão fazendo? O que que é isso? Falem algo Tem um rosto ali Mágo antigo, o que você perturba o meu sono? O mundo está à beira da extinção. Malpeço será ressuscitado. Viemos pedir a ajuda do Anel das Estrelas, o qual você usou no passado. Hum, e você merece receber o Anel das Estrelas? Caralho! Empurrou os dois! Você! Caralho! Que desapontante. O Anel das Estrelas não será usado apenas na sua laia. Pare com isso, o grande Mizuchi não vai permitir que isso aconteça. Mizuchi! Mizuchi, então você veio. Ah, e você trouxe seus... E quem seria você? Mizuchi, grande Mizuchi. Só espere e verá. Você está bem, Ki? Sim, não é nada. Por que você não esperou o grande Mizuchi? O grande Mizuchi nunca deixaria Ki na mão. Porque você está fazendo o seu melhor, lutando muito por nós. Eu queria fazer algo por você, Mizuchi. Não, 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 não. Ki, não se preocupe com isso. O grande Mizuchi luta por todo mundo. Não, não é como deveria ser. Quando vamos juntos, quando iríamos juntos, você sempre se chamava de grande Mizuchi e ia na frente. Então os monstros os ignoravam e atacavam você. Mas você não precisa mais ser o grande Mizuchi para nós. Vamos lutar com você, Mizuchi. Talvez não sejamos muito úteis. Mas vamos dar o nosso melhor. Todos nós vamos trabalhar juntos, cada um de nós. Não apenas o poderoso herói. Só seja o Mizuchi Do jeito que você é, ok? Ki Ki Ok Descanse um pouco, Ki Cuidado, Mizuchi Ok O grande Mizuchi está pronto O grande Mizuchi está aqui pelo anel das estrelas Mostre ao grande Mizuchi o que você tem Malu Porradaria Suprema Quem é esse, velho? Caramba É o mago Mizuchi vai solar Igual a Shelly Cacete Qual que é o Magnus correto? Mano Isso sequer deveria ser considerado uma luta Olha essa merda Ah Joguinho da velha Puta que pariu Eu não lembro onde está essa mulher aqui Será que está no último? Isso é aleatório, cara Na moral Olha isso, galera Eu vou morrer Toma outro Ah Eu vou morrer tentando acertar Ah lá, acertei Beleza É um jogo da velha mesmo Ahn O anjo Acho que é esse aqui Se o anjo não é esse aqui Então o anjo é esse aqui Droga Então é o primeiro É o primeiro Tem que decorar O anjo é o primeiro de novo Não, agora mudou Puta merda Vamos ver Nossa, mudou tudo Então o anjo deve ser o último Ae Inverteu Ahn O fogo Será que é esse aqui? Não Esse aqui é a câmera Eu consegui tirar uma foto Ok Ahn Vamos ver Não Então deve ser esse aqui agora Não Será que é esse aqui? Ae Ah lá Conseguimos derrotar ele? Tirei foto ainda Tome isso Leve o anel das estrelas Você deve ser capaz De fazer bom uso dele Te desejo boa sorte Querido descendente Ah lá Peguei até a sombra do bicho A foto Ah Aliens Fal Oh louco Ganhamos um especial Uou Mizuchi Você é grande como sempre Não, não É graças a Ki Grande Kanru Kranli Todo mundo Mizuchi Mas Então de novo Grande Mizuchi ainda merece ser chamado de grande Mizuchi A mãe dele Ah Minha querida Por que não deixamos passar dessa vez? Oh Querido O papai dele nunca vai aprender Não Não vai Mizuchi Ai Bateu no Mizuchi Sim Apanhou o Mizuchi Beleza Conseguimos Então Negócio é o seguinte Magnus Vamos curar aqui Negócio é o seguinte A gente ganhou aqui uns negócios Cadê? Ah Olha esse item do Mizuchi Cara Lá no final Tá faltando Vários itens pro Mizuchi Aqui Cadê o negócio De quest Aqui Cadê a pedra Que a gente tinha catado A gente tinha catado Uma pedra Que era pra entregar Pra alguém Ah Virou isso aqui Virou essa Peeble Aqui Vamos ter que entrar Aqui dentro Na Zosma Tower Vamos ter que descer Vamos lá No Encounter Rapidão Vamos descer Pegar a pedra E entregar lá em cima Como a gente tem isso aqui A gente não precisa se preocupar Beleza Pega a pedra Essa daqui É porque a gente demorou Essa pedra tem que ser entregue Pra alguém aqui dentro Como lá embaixo Não tinha ninguém Só pode ser aqui em cima Vamos lá Subi aqui Subi aqui A toa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ou vai ter alguém Aqui em cima Ou vai ter alguém Mais pra baixo Mas eu não vi Ninguém embaixo Eu só vi em cima Então provavelmente É só aqui em cima Bora 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 Ô desgraça De pedra Se demorar muito Não tem como Fazer o negócio Sobe Ó A magia De andar rapidinho Vai doido Vai doido Vai doido No Encounter Cadê Tem alguém aqui É pra ter alguém Lá em cima Ô cacete Não tem ninguém aqui Galera Se não tem ninguém aqui No topo da torre Ou tem Se não tem ninguém aqui Eu tenho que entregar Essa pedra Aonde Então ela tá Nossa Se não é aqui É lá embaixo Cara Será que vai dar tempo? Eu acho que dá tempo Eu fiquei tanto tempo Fazendo puzzle E ela demorou A virar Pebble Ela demorou A virar Pebble Então ela vai Provavelmente Vai ter alguém aqui Peguei mais uma pedra Só por precaução Aqui né Eu não vi Ninguém aqui Nesse lugar Quando a gente Chegou lá Na parte de baixo Da torre Não tinha ninguém Porque a gente Teve a cinemática Então talvez Tenha alguém Aqui embaixo Na torre E a gente Não pôde falar Com a pessoa Por causa Da cinemática Olha que maravilha No Encounter Imagina ter que fazer Todos os encounters Dessa merda Tudo de novo Não tem ninguém Aqui Deve estar No último Não tem ninguém Aqui Que estranho Será que eu tenho Que sair da torre E voltar Maluco Tinha essa criança Aqui galera Ele era o Trigésimo Primeiro membro Da lista Salão Beleza Terminamos a Árvore genealógica Do Kuzman Agora ele vai Voltar pra casa Essa criança Nojenta Aqui Ela era a Criança Que eu esqueci Que eu simplesmente Não tava achando Vamos ver o que vai rolar Agora O Kuzman Ficava falando Pra eu achar Os membros Da família Que eles Talvez estivessem Num lugar obscuro Aí eu fui procurar Na internet E dizem que O último irmão dele Tá na torre Zosma Mas o desgraçado Não falou Torre Zosma Ele falou Lugar obscuro Por falar Você achou Todos os membros Da minha família Que prazer Ver todos Aqui Antes de eu morrer Muito obrigado Eu não sei como Te agradecer O suficiente Observando Os rostos Deles Me fez Ficar com sono Acho que É minha hora De descansar Estou muito Satisfeito Eu tenho sido Um homem ruim Para as mulheres Mas eu vivi Uma boa vida Caramba Oh não O que? Ele voltou? Desculpe Tem mais um Eu não chamei Meu irmão Rabi Me dê aqui Caralho Tem o irmão dele 32 agora Um Irmão mais novo Rabi Saiu para pegar A pedra Da delinquência Há 20 anos Atrás Eu não vejo ele Desde então Por favor Meu último pedido Traga meu irmão Aqui Ah mano Já sei onde O irmão dele Vai estar Já Ele vai estar Lá na Zosma Tower Que merda Olha isso Olha o que a gente Tem que fazer Bom Vamos lá Olha o velho Aqui Caramba Então ele fica aqui Que visitante Quer dizer Visitante Uma coisa rara O que te traz aqui? Qual Bom O motivo não é importante As pedras se movem As pedras que se movem Me irritam Vamos entregar para ele A pedra da delinquência Aqui Essa é a pedra da delinquência Finalmente tem uma Vejo uma Com os meus próprios olhos Você quer me dar a pedra? Hum Agora que eu tenho a pedra Posso morrer um homem feliz Obrigado Hum Essa árvore Essa árvore genealógica Me parece familiar É a do Kuzman? Aquele velho Ainda está vivo É? Bom Deixa eu assinar para você Antes tarde do que nunca Caraca Deixa eu me ver Ah lá Completamos galera Rabi Um velho Excêntrico Que odeia as pessoas E ama pedras Vai morrer feliz Eu espero Eu vivi uma vida Cheia Desculpe Quebrar a promessa Mas esse velho Estará Com você Ah ela morreu Caramba Rabi morreu Mas você completou A genealogia de Kuzman Vamos lá voltar Na casa do velho Mano Esse episódio Foi demorado Eu vou ter que picotar Ele inteiro Aqui Eu fiz tanto puzzle Tanta coisa Vou dizer um negócio Para vocês Puzzle Árvore genealógica Do Kuzman Empurra a caixa A quest do Mizuchi Nem foi tão legal Assim Quanto eu esperava A luta Foi uma merda Igual a da Shélia Deixa eu ver aqui Mizuchi ganhou um especial Novo Que é especial De vento Aqui Vamos tirar Uma skill De água Aqui Vamos colocar Pronto Especial De vento É bom Que está todo mundo Upando de nível E ganhando coisas Fazendo as side quests Vai ficar faltando Eu ia Eu ia ter surtado Já aqui Mas vamos lá Nossa Está todo mundo Aqui Caramba Está todo mundo Aqui Kuzman A família A família inteira Do Kuzman Eu vejo Que Rabi Se foi Embora ele seja Meu irmão Eu não entendia ele Ele nunca foi Uma pessoa social Mas ele deve ter Ficado feliz Quando morreu Cercado por vocês Bom Posso morrer feliz Agora Como eu prometi Eu vou te dar Um brinco de platina Ô louco Estou muito cansado Acho que minha hora Chegou Vivi uma vida Interessante Olha lá Os anjinhos Vindo buscar o Kuzman Olha lá O Kuzman Indo embora Morreu 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 Kuzman Morreu pacificamente Morreu em paz Olha lá A família E aí Quando o chefe Do clã Morre A gente Manda a alma Dele dançando Com sorte A esposa Não vai precisar Mas observar A dança Já é vergonhoso Ô eu quase Me esqueci Meu marido Falhou em te dar Alguma coisa Aqui Eita Só isso Ok Ele morreu Feliz Graças a gente Olha lá Mano O clã O clã Dançando Vocês Vocês Não vão Dançar Não Dança Aí Vocês Tem que Dançar Ali Fazer A dança Do avô De vocês Ah Os caras Não querem Dançar Olha lá Conseguimos Galera Bom Eu vou Encerrar Por aqui Obrigado Por terem Assistido Fui Amém Amém